Oi gente, começa logo com o Zito Ferro aqui espalhado aqui, tá um calorzinho aqui né Zito Ferro, de 150 graus, tá não, tá 30 e 12 graus parece aqui, isso, aqui ó, e aqui é assim ó, se virindo a grava o vídeo dela, ela mesma assiste, o vídeo do cacto, e vamos tá aqui ó, passando pela cozinha, e vamos tá aqui, já tô gravando ela foi pra rua hoje, olha, um feroz cacto, já vai correr né, tava tudo seco, aí tava ali ó, minha marca, não é bonitinha né, não é? foica rapaz, foica, foica celular, o celular não quer foica amanhã, aí a senhora tá fazendo repleto aí, esses caquitos aqui, foi da, é o Feroz Cactus, Fred e Ives, tava tudo seco, não sei terra, sabe? hum, a senhora viu que eu mostrei pra eu, mostrei pra eu ali, deitadinho, de quatro pra cima, foi um vídeo pequeno, nove minutos, pra não ficar sem postar a coisa, amanhã, ontem eu digo vou postar, gravar tô com vontade de ir lá em Alamra, que eu fui pra lá, aí, ficou muito tarde, aí não deu tempo de ir pra cá, hein? pode trabalhar no outro? não, o prendeiro vem não, o prendeiro, quer dizer, o prendeiro vem, né, mas não tem chegado material, isso aí, aí tava botando pra aqui, hum, o prendeiro, ó, o prendeiro daqui, que tava muito, sabe? esse aí, aí o bicho tá tudo murcho, né? é, aí tava aí, eu digo, vou lá da planta pra não ficar com murcho verdade ó, e ela replantou, vai deixar aqui, né? é, vou deixar ela aí na sombra, né? é vou ficar na bancada de vender, mas sem nada, não muito linda e maravilhosa ó aqui, ó, esse esse coleus é bonito, né, mãe? é, tô deixando agora que esses coleus tem a gota pra dar coxonilha, a senhora já viu, né? não é dá muita coxonilha em coleus é aqui, ó, passando aqui, fazendo um pequeno, que nem um pequeno vloga com manhã com seu virinho olá, gente, desculpe, mais uma vez desculpe Kidinho me pegou na surpresa, né? hum eu tava aqui pensando, ajeitando minha santinha, pensando são tudo bonitinho, né? linda e maravilhosa, né? isso o que eu tô achando bonitinho é essa daqui, que o Credinho me deu hum tá botando por todo canto, né? é, ela enche de filhote e eu tô apaixonada por ela qual é o nome dela? quem sabe o que é o nome dela? eu sei mais não, o Credinho me disse, mas eu já me esqueci eu também me esqueci, meu filho, sou esquecida eu tô montando uma comprimida e esqueçóide eu? olha, eu fui vindo na moto quando eu só cheguei e entrando pra dentro com o capacete pensando que eu não tava com nada na cabeça tá rendendo com o capacete na cabeça? o homem fez assim, ó, o capacete mas esqueceu de pagar ele também? não, me esqueci não mas me esqueci do capacete, né? o máscara é o capacete? é, aí ele deixou o capacete e eu digo, meu Deus, é porque eu tô esquecida tá vendo aí? oi mas é assim mesmo, né? a gente... a gente dá uma goada bem cedo quando eu chegar aqui, que eu esqueci tudo as bichinhas tudo secas de novo, né? mas eu vou, eu vou pegar, vou dar uma goada amastada aproveitar a água enquanto tiver água, né? é mesmo vou aproveitar, né? amanhã tá um fedor de cocô por aqui olha, eu sei o que é olha, tá um fucinho aberto ali e eu imaginando, eu digo, ei, tadinho, não chegou ainda pra gravar, pra apresentar ah, vem, mano é uma caatinga aqui, senhor olha aí, tá por aí, aberta, né? tudinho assim, abrindo mas é linda e maravilhosa, né? é uma caatinga, né? é, uma caatinga que sobe agora, com engraçada, aí ela tem esse, esse, esse mau cheiro dela, né? é aí chega essas moscas é chega essas moscas, né? as varinheiras vai, pousa nela bota as lavas pensando que as lavas dela vai se criar, né? vai se criar e termina ela secando aí ela fecha mata as lavas dela tudinho é no estantezinho e essa palma agora que é linda, né? olha, parece uma estrela, né? é muito linda aquela coisa linda e tem da amarela não é? e cadê a senhora? aquela outra, não tem não? aquela aqui essa aí que a senhora tem aqui muito dela aqui, aí? sabe que eu tô dessa? tem não, ela eu assisti pra ali diga o que que a senhora quer que a senhora não tem dessa da amarela, né? não é difícil, né? tem tem mas a escrita nossa não deu um disse que deu um filhotinho foi a senhora, não foi? sim, foi eu tô observando ela cadê? tem somente foi um pezinho, não foi? foi, dois pezinhos e ela tá bem atrasadinha ali, né? isso aí eu tô vendo que ela vai deixa olha pra aí, gente excelente, né mãe? não se cansa de mostrar ele não, né? desde aqui deu, né? desde aqui deu e ele é azul, bem azul, né? e ele tem uma fluína que ninguém pode tocar, viu? eu, mas Paulinho fazendo fazendo lá o negócio lá no sítio, lá o detectorismo a gente passa lá no partido que só tem desse assim, ó dentro de um sítio sim desses daqui tem muito bonitinho tem muito cacto mandacaru é, o mandacaru também mas não é daquele mandacaru sem espinho, não sabe? aquele mandacaru que tem cada espinho que dá quase dois metros um espinho ele é o chique-chique, mãe sim, o chique-chique é, esse aqui é o chique-chique tem vontade de dar uma mudada nele, né? pra ver que o bicho não cresce mais ou diminui mais, né? é e aqui, veja, vou vou mostrar a cadeia deixa eu ver aqui eu tava vendo um negócio aqui e agora eu me esqueci o que foi, tá vendo? aí aqui, ó aqui, ó a outra catingozinha é, sim, ó ali, ó a catingozinha abrindo aí a catinga a golelinha mudei ela tá vendo? mãe, Rafael, filhote da Superbum foi beija-te-deu tá aqui, eu já mudei lá pra ali pra ela não cair da caqueira da ali, né? é, verdade aí tá, tá aqui essa aqui é uma carnicola, né? é mas é bonita também é bonita bonita essa daqui isso aqui é uma uma óbia, é o quê? e essa daqui, rapaz é muito bonitinha vamos lá e eu comprei bem miudinho que nem tu viste, né? eu sei bem miudinho e essa daqui é onde foi foi lá embaixo no canteiro e eu tenho que ir lá no canteiro pra dar uma olhada lá e nunca mais eu fui, né? isso é verdade essa daqui ele tá crescendo cada verdinha, né? é a flor, né? não sei se vai abrir ou não vai mas tá ali, né? é só que é eita benza te deu que é pra não botar o iago não é? esse cresceu essa é a orelha de mico, hein? a orelha de mico mas também tá muito grande e essa daqui já tá a senhora, vende ela? vende não e essa daqui já tá botando filhotinha pra mim olha a orelha de alafante agora diz que essa daqui é a orelha de elefante diferente, né? é isso também foi que essa foi presenteada também, né? tá vendo? e o rapaz não falou mais com tu, não? o rapaz da flor não? essa tá ficou linda aí, ó tá vendo? isso aqui já é tudo filhotinho dela, né? aí a senhora daqui um dia vai mudar, né? vai mudar senão a bichinha não aguenta, né? é verdade é aí eu tenho que mudar mesmo isso eu tô apaixonada pela minha franca e esse brinco aqui de isouro, é? não não olha, mãe é ouro branco com aquele ouro cinquenta que late e o ouro branco olha aí um brinco desse, mãe vale o dinheiro oxe dá pra comprar uma Ferrari o dinheiro desse brinco ouro branco olha, ouro branco é muito caro quando Deus me for 3G eu boto um brinco de ouro na minha ureia eita e agora só tô botando mesmo mijoteria eita mas assim mesmo feita a ureia eu fui fazer eu fui fazer detectorismo lá dentro dos sítios lá, mas não achasse um brinco? mas o tio da minha mas o tio da minha esposa a gente só acha ferro, velho o povo dizendo que o cara ia achar cinquenta, sessenta quilos de ouro o cara só acha ferro, velho não acha um brinco pra me dar de ferro? olha, a gente só acha foice inchada, velha é veja o foice inchada, velha aqueles ferro antigo olha aqueles ferro de brasa sim bem antigão aí sem tampa sem nada sem tampa sem nada agora se ele tivesse bonzinho eu quero trazer pra casa pelo menos pra botar lá do enfeito pra botar o fron dentro era o cheiro de fron mas só achar isso todo ferro urrado coisa que foi pra mais de mil anos atrás é capaz de eu achar um ferro daquele, sabe onde? na casa da minha tia de tirula na feira do troca-troca sim ali a pessoa pega linhas todas de adubo, né? é aí bota dentro a planta ou é pra aí mesa tem nocinho ou é pra isso eu vou só quando foi ou não tá dando olha aqui né e aqui tá se virindo com a roupa toda cheia de onça é não é listrada e a a evangélica né que me deu ela veio aqui a semana passada ela disse beza que deu como tá grande ela disse ela cresce 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 que toma conta disso tudo e eu disse olha aí a outra olha aí a outra que beza que deu eu tô apaixonada olha pra isso beza que deu pra não botar como é que podia pra não botar a olhada agora isso é uma coisinha interessante não é? é velho tudo curadinho um tem um detalhe de curado de um jeito outra já tem de outra né isso já tem uns lira assim que é outras coisas que fazem diferente a Maria eu fico doidinha verdade vamos encerrar essa historazinha aí que a gente já começou dentro de casa ali com seus hito ferro eu tô achando interessante essa palma essa que eu ia oferecer bota fogo isso é daquela palma de gado não mãe não sei eu trouxe essa palma desde tamanhinha assim como já tá grande cresceu que beza que um dia só tá vendendo palma pra os povos comer o gado por aí os boos sim a senhora é o que apaixonadazinha é só uma begonha desde tamanhinha fininha um talo que eu botei aqui dentro quem foi que deu essa begonha senhora eu sei tu sabe eu sei demais não tá vendo a senhora ganha tanta da planta que a senhora não sabe mais nem quem é e é o povo me dando e eu a recebendo de coração ei eu sou apaixonada pode ser uma planta bonita uma planta feia eu recebo e fico alegre depois o quintal a gente é andando e caindo por dentro do quintal aí vem um compra um bocado depois eu a planta e o outro bocado olha mãe assim o povo vem compra 10 e 12 aí a senhora vai de novo compra 20 e 30 então é isso né mãe tchau né pronto gente desculpa aí que me pegou na surpresa eu tava aqui no meu quintal ajeitando umas plantinhas que de manhã eu não tive tempo né é vero e aí quando ele chegou eu fiquei morrendo de vergonha porque eu tô toda desmantelada mas quero dizer pra você meus inscritos tudo de bom pra você um beijinho um abraço bem forte né vou lá no instagram joandinho35 no nosso canal meta o dedo pra cima né pra ter mais vídeo né isso e vai lá no instagram joandinho35 também se inscreva lá tudo de bom pra vocês um beijo bem grande e um abraço bem forte que Deus abençoe fico com Deus e até o próximo vídeo vai lá gente senta o dedo pra arriba né mãe linda e apaixonada senta o dedo pra arriba no joinha e compartilha né vai lá no joinha vamos vim buscar vamos vim buscar nem começa a dançar que o povo vamos vim buscar como é a dancinha tá vendo aí tchau gente fico com Deus até o próximo vídeo que Deus que vem tchau 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 tchau